Querendo começar sua coleção de dinossauros, a Dino Collection tem o que você precisa. Trabalhando com diversas marcas e modelos, a Dino Collection tem diversas espécies de dinossauros, pterossauros, répteis marinhos e até mesmo animais cenozoicos. Basta inserir o código EIG para ganhar 10% de desconto. E se for à vista, você ganha mais 10% de desconto. Ou se preferir, pode até dividir em 6 vezes sem juros. Tá esperando o que para ter seu dinossauro em casa? Dino Collection, ajudando você com a sua coleção de dinossauros. Fala aí sobre eventos, tudo tranquilo? Bom pessoal, voltando com mais um vídeo de Ark Survive Evolved. Pessoal, e hoje nós vamos fazer algo diferente, muito fora do habitual, que é caçar o Dodorrex. Pessoal, muitas pessoas têm até falado que o Dodorrex tá difícil de spawnar, que não tá aparecendo no Valgueiro, não aparece no Ragnarok. Pessoal, isso tem um motivo, tá? Quando o evento é ativado, ele... como é que eu posso dizer? Ele te traz opção para você spawnar o Dodorrex. Você não consegue spawnar o Dodorrex fora desse período, tá? Então se você é de Valgueiro, se você é de Ragnarok, não sei se The Center abrange, realmente eu não sei, mas principalmente Valgueiro e Ragnarok é onde se concentra o maior número de players. Você não consegue encontrar ele porque ele é exclusivo. O Dodorrex é exclusivo do The Island, assim como o Dodorrex é exclusivo no Scorched Earth. Certo, pessoal? Como você pode perceber, na minha cara aqui tem uma... a luz, ela tá oscilando. Isso porque nós temos um convidado na nossa frente, pessoal. O Cavaleiro Sem Cabeça, Camargo. Fala aí, Camargo. Beleza, Camargo? E aí, Lu, beleza? Fala, galera, tranquilo. Não, olha só o meu look. Eu vou ficar aqui na frente do Camargo, mostrando ele. Enquanto eu estou assim, ó... O Camargo, aponta aqui, mira pra mim aqui, por gentileza. Ó, enquanto eu estou praticamente... todo camuflado aqui com uma roupa tática, máscara do Jason, né? Vocês podem perfeitar todo o clima, o Camargo tá como? Tá com roupa de verão, velho. Ele vai de sunga com morcego. Ó o modelito, dá uma meia volta aí, Camargo. Meu Deus do céu. Ó, ó, meu pai amado. E Cavaleiro Sem Cabeça, né? Tá sem cabeça. Deixa eu dar uma olhada aqui nessa parte aqui. Olha, rapaz. Bom, tá feio o negócio mesmo, Camargo. É o seguinte, meu parceiro. Hoje, você sabe que a gente vai caçar? É... Eu sei, eu acho. O Dodorrex, parceiro. E do lado do Dodorrex vai spawnar os tão sonhados, os Dodorzumbis que eu procurei aqui, a gente também chegou a procurar naquela live, mas a gente não encontrou. E a noite parece que tá bem calma. Essa noite aqui parece que o Dodorrex não vai aparecer. Isso porque não é todas as noites que ele aparece, pessoal. A lua, como vocês podem perceber, ela sim está alaranjada, mas, por enquanto, nenhum sinal do Dodorrex. Então, nós vamos aguardar até que uma dessas noites apareça a mensagem dizendo que o Dodorrex está por aqui. Isso aqui tá girando? Ai, caramba. Camargo, é o seguinte. Isso aqui tá girando já um bocado, essa lua. Mas os meteoros estão sempre apontando pra mesma direção. Não sei se você percebeu, mas eles não apontam pra outro lugar. Sim. É melhor a gente investigar, parceiro. Vai na frente. Vai na frente, beleza. Então é o seguinte. Vamos com calma, pessoal, com cuidado, porque a gente não sabe o que tem pela frente, mas essas luzes estão apontando pra um lugar só. Então a gente vai até lá e vamos ver se realmente é o local do Dodorrex ou se a gente vai ter que andar bastante aí pelo mapa. Lembrando aí que as noites estão mais longas, estão mais frias. Não sei se você sabia dessa, Camargo, mas quando esse evento tá ativo, as noites, o período fica mais frio. Ah, interessante. Não sabia disso. Sim, você pode perceber, ó, eu tô usando a roupa tática, que ela esquenta um bocado, mas mesmo assim eu tô passando certo frio. Isso é por conta do evento. Então durante a noite fica mais frio. Legal, né, velho? E eu de sunga aqui. E você de sunga. Cara, você vai pegar o resfriado, velho. Toma cuidado, mano. Só isso que eu te falo. Eu já vou enfrentar o Dodorrex, né? Pois é. Eita! Camargo! O que foi? Eu não sei se meus olhos estão me enganando, mas parece que eu tô vendo ali daquele lado. Olha que susto, meu! Tem trod... Olha, tem trodontes ali na mata! Tem trodontes ali na mata aqui, ó, na nossa frente, ó. Desliga a lanterna, desliga a lanterna. Olha só, tem os trodontes ali na mata! Então... Toma cuidado, vamos vir pra cá. Olha, ó, tem um trodonte bem perto aqui, ó. Sim, tá vendo? Cuidado, cara. Cara... Nossa cultura que nasceu bem atrás de você. Meu Deus, será que é um sinal, velho? Não, nasceu perto de você. Nasceu perto... Ih, não, vai... Não, não. Mata fechada. Ó, a gente vai ter que... Ó, toma cuidado que aqui geralmente pulam uns capos pro suco. Opa! Movimentação aqui na água, ó. Crocodilo Imperador. Fica atento aí, ó. Tá pra cá, ó. Deixa eu ver. Tá, ele tá pra cá, Camargo. Acho que ele tá depois dessas... Dessas folhas aqui, ó. Tá. Tem um lugar que é mais... Tem um lugar que é mais seguro pra atravessar. Aqui, ó. Esse lugar aqui é mais seguro, ó. Mas ele tá por aqui, o Crocodilo Imperador. Tá, entendi. Só coloquei a... O peitoral aqui pra mim. Movimentação na água, ó. Pera aqui, ó. Bem... Boa. Deixa eu carregar a arma aqui. Agora, tem que atravessar pra cá. Tá, quem... Você quer entrar na água primeiro? Já entrei, já fui, já fui. Ai, que isso? Piranha. Piranha. Droga, droga, droga. Conseguiu. Pronto. Conseguiu. Tirando a atenção delas aí, que meu Deus. Vai, vai. Vem, 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 vem. Boa. Aí. Carregando. Tá, beleza. Por enquanto, tá tudo tranquilo. Deve ter água aí na frente, não. Bom, água aqui na frente tem. Agora, com certeza, você não vai encontrar apenas água. Aqui é o pântano. Deixa eu ver se tá... Olha só, tem uma ovelha aqui, ó. Parada. Opa. Parada, por quê? Ô, minha filha. Tá tudo bem. Cara, credo, cara. E aí, eu... O cara, por quê? Morre. O quê? O quê? O que é isso? Ela me alinhou e ia me atacar. Eu vi. Ô, tá bizarro isso, né? Mano, se eu não tivesse gravado isso, ninguém acreditaria. Meu Deus do céu. Mano. Caraca. Olha, nasceu outro... Cara. Meu, fala sério. Que barato bizarro, Camargo. Não, para. Eu vou, pera aí. Eu não consigo tomar água aqui. Que isso? Eu vou tomar água, mas vou tomar água na vida real. Cara, do nada. Tem uma cabra. Uma cabra não. Vamos ser um pouquinho mais sinistro. Tem um bode. Parado. Na tua frente. Aí sobe um túmulo na frente dele. Aí eu vou matar ele. Ele avança. Camargo, se você joga o arco, você deve saber que as oves, elas não atacam. Não atacam, não. De jeito nenhum. E assim, eu acho que ela não ia correr. Não. É assim, a corretiva... Não, mas ela foi literalmente em si. Cara, vambora, vambora, vambora. Passa reto. Passa reto, Camargo. Passa reto, Camargo. Passa reto. O que que tá acontecendo aqui? Sei lá, cara. Ô, mano. Eu juro pra você, Camargo. Não tem spawn de pull-off aqui. Meu Deus, que bizarro. Tá, agora realmente, ó. Ele tá apontando pra um lugar, mas... Era pra estar aqui, né? Era pra estar por aqui. Cara, infelizmente, vamos ter que procurá-lo, né? Tá, peraí. Ele tá... Por aqui não vai pra ilha dos carnívoros? Ele tá apontando pra eles os carnívoros. Ele tá... Passa! Camargo! Foi. Cuidado, cuidado. Onde tem um raptor, tem outro. Cuidado. Meu Deus do céu. Sim, sim, sim. Meu Deus. Vou fazer um perímetro defensivo aqui, cara. Meu Deus. A música também começou... Cara, começou uma música muito louca aqui também, velho. Cara, tá bizarro demais esse negócio, cara. Pela Gornis. Pelo amor de Deus, pela Gornis. Não faz comigo, pela Gornis. Meu canal é Family Friend pela Gornis. Pelo amor de Deus, pela Gornis. Meu Deus, eu tenho que colocar mais estamina no meu personagem, que tá difícil, viu? Tá, acabou de pousar um piteiro aqui, velho. De uma maneira muito... Tá. Chega! Nunca mais eu quero ovos. O que que é isso? Deu um berro aqui, velho. Berro? Uhum. Eu não vi nada. Tem um parasauro aqui. Ai, caramba. O parasauro tá correndo. É, eu tô falando, eu tô falando. Cuidado. Fica ligado aí, mano. Beleza, beleza. Ai, que susto! Cara, esse espantalho brotou na minha frente, cara. Eu vi. Cara, ainda bem que eu não tenho Fiscam, velho. Meu Deus, que sinistro. Meu Deus, que sinistro. Meu, cara. Nossa, cara. Saiu meleca do nariz. Nossa. Saiu lágrima do olho. Nossa. Foi terrível agora. Foi feio. É. Se não, eu ia precisar dar uma chegadinha no banheiro. Foi dessa. Não sei, velho. Não sei, mano. Isso. Mas que eu tomei susto. É um dilo. Tem um dilo ali. Você já reparou que eu tô mexendo o cem na frente, né? Aham. Opa. Aí. Dodô correndo. Ai, ai, ai. Possivelmente é de dilo. Mas será que esse Dodô... É normal. É normal. É. O Pirex falou que os Dodôs... Zumbis... É. Eles correm assim, né? É. Sabe a música do... Da intro do... Do Arthur? Sei. É a música. Então, começa a tocar essa música e eles começam a correr atrás de você. Fazendo esse barulho. Tá. Desculpa. Foi só o Wicked Ones ali. Antes que a gente seja assaltado por ele. Cara, não pare de pensar na Ovis, velho. Cara. É um negócio muito bizarro. Muito bizarro, né? Meu Deus. Você viu, né? Você tá vendo. É. Ó. Cara, tá lá mesmo. Tá. É. Tá lá mesmo. Então é o seguinte. Vamos fazer uma jangada e vamos pra lá. Beleza. Boa, boa, boa. Carregando. Meu Deus. Ai, outro. Meu Deus. Já matar argentavas aqui também porque... Meu Deus. Matar argentavas aqui também, né? Quem não arrisca não petisca. Ela faz amolecer o corpo até agora. Bom, pessoal. Vocês podem perceber que tem um terezinossauro. Tem uma... Um drop do evento aqui. E é... Nada até agora. Tem uma manada de estego. Esse é o... Pelo que parece, é o último... Um dos últimos lugares. Depois daqui a gente já vai pra Redwood direto. Sim. Eu espero que a gente tenha mais sorte na próxima vez. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha. É claro, se inscreva no canal se você não é inscrito, pois a qualquer momento eu e o Camargo podemos voltar tentando procurar o Dodorrex. E que a força esteja com você sempre.